Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 88, honestidade brutal. Essa também é uma técnica, assim como confrontar, que é bem sensível. Você tem que saber o momento exato, tem que usar com cautela, e ela pode ou dar muito bom ou também estragar a sua argumentação, tá? A honestidade brutal é você pode usar no começo, você pode usar no meio, no fim, mas é você falar alguma coisa que é direta ao ponto e que às vezes não é o que a pessoa queria ouvir, tá? Então, por exemplo, você vai começar uma carta de vendas e você começa dizendo, olha, nessa carta de vendas eu vou te vender alguma coisa, tá? Eu vou te vender um treinamento. E se você só quer conteúdo de graça, não gosta, quando as pessoas te ofertam nada, você acha que isso é errado, então você pode sair dessa página porque eu vou te passar um conteúdo muito bom e depois eu vou te vender alguma coisa. Você pode decidir comprar ou não, mas se ver a minha oferta te incomoda, então é melhor você nem continuar assistindo, né? Então, honestidade brutal. Um cara que eu vi fazer isso muito bem com maestria, né? Eu sempre pago um pau, é o Frank Kearney. O Frank Kearney usou essa técnica num webinar que ele fez. Ele começou o webinar dizendo, olha, essa é uma apresentação em que eu vou te entregar muito conteúdo de qualidade, muita informação valiosa, mas também ao fim eu vou te fazer uma oferta de um treinamento e se você achar que faz sentido pra você, você pode escolher se inscrever ou não no treinamento. E se isso te incomoda, também você pode nem continuar assistindo essa apresentação, mas eu vou te entregar conteúdo muito bom, então mesmo que você não compre nada, vai valer a pena. Ou seja, ele foi brutalmente honesto, né? Falou tudo ali. Falou que ia entregar um conteúdo bom, falou que depois ia vender alguma coisa, etc, etc. Falou tudo. E o que é legal também disso é que quando ele fala isso, as pessoas já sabem que vai ter uma oferta. Então quem decide continuar assistindo, já tem uma certa abertura a ouvir o que ele vai ter a vender. Entende? Então também é legal porque você perde algumas pessoas que vão falar, ai, mais um querendo me vender alguma coisa. Sabe, aquele pessoal chato que raramente compra alguma coisa. E o pessoal que realmente não liga, como foi o meu caso, eu continuo assistindo de boa. Falei, oxe, eu sei que você vai vender alguma coisa, né? Então a honestidade ali foi até um ponto interessante. As pessoas até ficam mais abertas a olhar a oferta com outros olhos. Então é uma técnica legal que você pode usar aí, dependendo do nível de consciência do seu público, dependendo da oferta que você for fazer, enfim, tem que ponderar bem, mas é mais uma ferramenta que você vai ter em mãos aí para utilizar a sua cópia. Bora para a próxima dica. Música Música